Olá, eu sou André Arruda e tenho o prazer de convidar você para o evento especial do blog Eu Sou Fotógrafo. A entrevista aberta com Evandro Teixeira, comemorando 50 anos de fotojornalismo e o lançamento do seu livro, Evandro Teixeira, Retratos do Tempo. Será no dia 14 de novembro, sábado, 10 horas da manhã, no Teatro Glauci Rocha, na Avenida Rio Branco, em frente à estação carioca do metrô. Traga sua pergunta.